Música Membro do Parlamento Nacional, Russo Governo, salva povo, Russo e Crise e Economia Mundial. Música Para cada família, Rodi Bele ajuda o povo, Rodi sustenta a morrer e a situação difícil. Música Deputada da bancada governo Lídia Norberta, Russo Governo, atubuca a solução urgente. Tamba situação implica o povo vulnerável do que é uma boa no rio Cicira. Secretaria Mesa, sujeira para o governo, atuaça a produção ai rã e rai rã, rodi salva o povo, Russo e Crise ai rã. Música 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 Música